Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma vez gravar um vídeo pra vocês, gente Que eu comprei umas... fiz a minha primeira comprinha na Shopee E esperei algumas coisas vir trazer, né? Pra mostrar pra vocês que teve algumas que foi da China E outras do Brasil mesmo, que eu achei que algumas coisas da China demoram Mas não demorou tanto não, viu gente? Eu comprei no início do mês, desse mês de novembro mesmo E as da China chegou hoje, as outras foi bem rápido Vou colocar o link aqui embaixo das lojas que eu comprei Que veio tudo certinho, né? E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou mostrar o primeiro pra vocês, que é esse negócio Que eu sempre esqueço o nome, que eu não sei o nome desse negócio Como é que é? Gente, vocês não ligam que estão abertos Vocês não ligam que estão abertos É que a gente aqui é tudo ansioso, sabe? E nós não temos paciência de esperar Então eu já abri, mas eu vou mostrar pra vocês Comprei esse aqui Eu vou colocar o valor aqui na descrição E vou deixar o link da loja pra gente Pra vocês comprarem Eu já vou entregar pra criança aqui Que ela tá me pedindo, viu gente? Esse negócio aqui, ó Eu não lembro o valor de cabeça Esse foi o primeiro Primeiro não, né gente? Tô mostrando pra vocês Porque o primeiro eu não lembro qual foi que comprei É, coisas variadas, gente Tem de tudo que é jeito Comprei também esse lipitite aqui Minha menina falou que eu nem sei usar isso, gente Ó Esse lipitite Esse Que ela falou que vai passar, né? Eu nem sei como eu usar isso Mas tudo bem Ela que quis, né? Creio que deve ser... Eu acho Eu nunca usei, né gente? Não posso nem... Ó, deixa eu tirando daqui Porque é complicado Vai deixando todas as coisas Ó, comprei esse... Esse... Esse carregador aqui, ó Magnético Não sei se tá dando pra vocês verem Peraí Aqui, ó Vou tirar pra vocês verem Ó A gente já testou, gente Funciona tudo certinho Ó Veio esses daqui Eu vou deixar tudo o nome da loja O link pra vocês ir lá comprar também Não achou o filho, viu gente? Ó Ele tem um metro e meio Que eu fui medir com o carregador normal do meu esposo Eu vi que tem um metro e meio Não liga a vozinha do meu filho não Que ele tá aqui atrás, gente Tá conversando com a minha menina E você sabe como é criança, né? Ó Aí veio esses dois Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ó Veio esse pra... Pra celular USB Ó E esse outro pra iPhone Ó, tá até grudando já É aqui, ó Esse aqui é pro iPhone Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver iPhone E esse aqui é o tipo C Que é o celular da minha filha e do meu esposo Tipo C Ó Ó como que gruda rapidinho, gente Ó Peraí Deixa eu ficar daqui Ó Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Rapidinho Muito bom, gente Ele funciona tudo direitinho Carrega tudo certinho Ele também Vou deixar também na descrição Pra vocês verem, tá, gente? Aqui, ó O tipo C dele Eu esqueci de mostrar Peraí Saiu do carregador Aqui, ó Ele é tipo C Ó Aqui, ó Comprou esse aqui também Vou colocar aqui do lado Porque se perder essas pecinhas, gente Só Jesus, viu? Só Jesus na misericórdia Já era Tá até grudando Meu Deus Deixa eu colocar aqui do lado Aqui, gente Agora eu comprei esse aqui pra mim Que eu tava querendo comprar também Essa colher de pau de coração Ah, eu achei tão bonito, gente Tava doidinha pra comprar ela, gente Acho que eu paguei R$3,00 Se eu não me engano Não sei Prei essa Tá vendo? E é bem resistente, ó A madeira é boa Achei que ia ser fraquinha, mas não, ó Ai, gente É tão lindo Que doidinha Não tem hora de chegar Que eu vou mostrar pra vocês Tava uma ansiedade Eu tava numa ansiedade Na ansiedade Vocês não tem noção A ansiedade que eu tava Comprei essa bolsa também A bolsinha, ó De mão Eu tava querendo Uma vim por o celular Levar RG Essas coisas Quando vai pro mercado, né Pra não levar muita coisa, ó A leve espaçosa Dá certinho pra caber no celular Ó A alcinha Ó Chegou rápido também, gente Eu vou lá olhar a data Vou colocar a data que chegou aqui A data que eu comprei A data que chegou E vou deixar o link pra vocês também, tá? Pra vocês compram Super bom Material bom, ó Bem resistente E tipo Eu adoro, né? Bolsinha assim, ó Pra você sair Fazer as coisas E fica mais fácil pra limpar, né, gente? Do que de tecido Esse aqui é um material bom Ele é bem grosso, ó Tá vendo? Esse aqui também eu comprei lá Deixa eu abrir Deixa eu deixar aqui do lado Deixa eu ver o outro Ah Não menos de favorável, gente Mas eu quis comprar um domina Pra me jogar Paguei um real Ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Eu nem abri esse aqui Só abri o plástico mesmo Esse eu nem abri Vou mostrar pra vocês Ó É de plástico Mas eu gostei, né? Porque é pra não jogar aqui em casa A tampinha, ó Vem a tampinha Ó Eles são coleridos Daqueles coloridinhos, mas Coisado, mas é legal Eu gosto de jogar isso aqui, gente Paguei um real Eu não gosto nada, né? De coisa barata, né? Agora eu vou mostrar Embaladinho, ó Dentro desse negócio Vem, despertadinho Ó, tá vendo? Daí, que gostinho Veio assim Aí ele fica com essa carinha aqui, gente Aí vira do outro lado Minha menina que me mostrou pra mim Aí fica feliz Ai, que fofinho Olha, e o material bom, amor O jeito que eu vi aqui Pelo valor que eu paguei Polvinho Como que é mesmo, gente? Polvinho humor? Polvinho humor Ah Vou entregar pra criança aqui Porque a criança tá agoniada Por causa do bichinho Então, gente, comprei essa capinha também Aí eu vou mostrar pra vocês Depois, vou tirar uma foto Vou deixar aqui do lado do vídeo Pra vocês verem como fica no celular Ela é neon, fluorescente Comprei essa laranja Que eu não tenho nenhuma capinha laranja Ó Não dá pra me mostrar pra vocês No meu celular Porque eu tô gravando com ele, ó Tá vendo? Mas ela é um material bom, ó Super baratinho também Vou pôr o valor também Pra vocês verem também, gente Ó Gostei Vou ver se depois eu compro outras, né? Mas eu vou tirar uma foto Vou mostrar pra vocês depois Deixa aqui do lado Deixa eu ver o outro Vamos ver se aqui é do celular Gente, eu comprei aqui pra minha casa Uns tapetes Que eu tava precisando Uns tapetes pro banheiro Aqui vieram Deixa eu ver aqui quanto que é Eu acho que é cinco Se eu não me engano Ó Vou mostrar pra vocês, ó Comprei esse Ó O tamanho Eles é... Bem fininho, sabe? Mas eu gostei Porque também é prático pra lavar Colocar na frente do banheiro Daqui de casa Que também não tem muito, sabe? Aqui, ó Comprei esse daqui, ó Eles vêm em cor aleatória Não tem como você escolher a cor, viu, gente? Dessa loja Você pede e eles mandam qualquer cor Mas eu gostei que as cores que veio A maioria veio mais escura É o que eu mais gostei, né? Ainda mais aqui que é barro Suja muito fácil Aí veio esse outro, ó Esse azul também é bonito Minha mãe quer gostar dessa cor aqui Né, gente? Um azul, ó Não é pequenininho não, gente Ó Não sei quantos que tem de largura Depois eu vou medir, vou ver Ó Tem um outro aqui também Deixa eu mostrar o outro Dá lapadinha, dá? Ó, esse vermelho Que eu não gosto quase nada Fala verdade, gente Eu nem sei que cor que eu gosto Acho que eu gosto de todas Ó Olha Veio cinco Ó Veio cinco Ó Aqui Aqui Ó, esse aqui Agora eu vou mostrar o outro pra vocês, gente Gente, esse daqui Eu me apaixonei, né? Quando eu vi lá na Shopee Vendendo Eu fiquei maravilhada Fiquei Nossa, que coisa linda Fiquei doida pra comprar pra pôr na minha cozinha São essas plaquinhas aqui, ó Como eu já falei pra vocês, né? Os pacotes já estão abertos Mas é ansioso demais Olha isso, gente Que coisa mais fofa do mundo, ó Você já tem uma noção aqui, ó Atrás da minha parede branca, ó Tá vendo aqui? Ó, é uma xícara de café Ai, gente, eu amei Eu amei mesmo Sério mesmo Olha isso Essa panelinha Com a pôr na cozinha Vai ficar um charme, né? Olha isso Ai, meu Deus Achei tão lindo Olha esse aqui Depois eu vou montar aqui na minha mesa Depois Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que fica Olha, que lindo Aí veio essa letra também Que eles mandaram pra mim, ó Pra colocar junto, ó Paz Ai, gente Achei tão lindo Ai, eu amei esse aqui Esse aqui é muito fofo também Todos eles, gente Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? E pra minha filha Que ela queria um presente de aniversário Ela pediu pra mim um copo Aqui, ó Copo de quem? Do Naruto, olha Super bom, viu? A gente viu lá Viu rapidinho também Esse aqui Esse aqui também vem bem rápido Ele é Tipo aqueles lá que você falou, Jane Da Starbucks Ele é resistente, ó É flexível Que eles falam É uma borracha boa Se ele cair no chão Ele não trinca Não tem problema de estragar Muito bom Só que aqui no desenho Como ela já usou esses dias A gente tava olhando Tá saindo um pouco, viu, gente? Sai um pouco Mas, assim Na qualidade do copo Tá 10 Agora o desenho Já tá se apagando, ó Ó, ela comprou desse personagem Ele é bem grandinho Olha o tamanho Não é pequenininho não, viu, gente? É grandão mesmo E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Que chegou da China Que a gente pediu Porque a gente Ai, eu Eu acho que eu fiquei mais apaixonada Do que as crianças, né? Eu comprei três reloginhos Na China, né? Eu não sou o nome da loja, gente Vou deixar aqui também pra vocês Vou deixar o valor Comprei esses três reloginhos, gente Olha que coisa mais fofa do mundo Eu me apaixonei, né? Aí eu comprei um pra minha filha Um pro Vitor E um pro Davi Olha que coisinha mais linda, gente Olha isso Ai, acho que tá de ponta cabeça Ó Comprei esse Que eu não sei o nome desse desenho, gente Não sei o nome dele É um desenho chinês Minha filha falou Aí, ó Comprei o pro Davi O do Mickey Olha que lindo E minha filha escolheu o Totoro É um desenho chinês também, gente Japonês? Japonês Você viu que eu tô sabendo, né? Olha isso, gente Que coisa mais fofura Olha que lindo Olha isso Olha Depois eu vou tirar uma foto do braço dela Com esse relógio no braço Vou mostrar pra vocês Agora eu vou pedir pra minha menina ligar Porque eu não sei ligar eles Liga aqui, gente Pra me mostrar pro povo aqui Ó Você dá um toquinho neles, ó Aí ele já liga, ó Veio funcionando Tá vendo? Aqui eu não sei, gente Se tem como configurar Mas Como veio da China Eles não tem aquele fuso horário Que é 10 11 22 23 23 23 23 23 Então a gente coloca É só até meio-dia É só 12 horas 12 horas que eu falo assim Das Das 6 da manhã Das 3 da manhã 1 hora da manhã Até as 12 horas Que é meio-dia Só assim, gente Não tem mais esse igual A gente tem aqui no Brasil Mas, gente É uma fofura Olha isso Eu falo Confesso uma coisa pra vocês Ficou morrendo de medo De não vir nada, né? Mas graças a Deus Foi Deu tudo certo, ó Eu vou ligar o outro Não sei como é que liga Mas eu vou tentar aqui Ó Viu funcionando, gente Olha Depois eu vou falar Pra minha filha gravar um vídeo aqui Deixar um vídeo pequenininho Ela configurando pra vocês verem, tá bom? Se vocês não souberem Ela vai ensinar vocês aqui Porque eu mexi Se ela não mexer, eu mexo Ó Olha que coisa mais fofa do mundo, gente Ai, eu achei muita fofura E são um material muito bom, ó Brasil Precisa fazer isso pra nós, tá? Obrigada de nada Olha isso, gente Que coisa mais fofa Deixa eu ver se eu consigo ligar Esse aqui Esse aqui, gente Eu não sei se a bateria Tá descarregada Não sei se Não sei se tá fraco Porque esse aqui Não tá querendo ligar Mas depois eu vou ver O que aconteceu Mas que é uma fofura Xen não, gente Maninha de falar Xen Da China Deixa eu ver o nome da loja Não tem escrito aqui, gente Mas eu vou deixar Na descrição aqui O link da loja Pra vocês comprar Pode comprar, confiar O prazo que eles tinham dado Pra nós Pra entregar esses reloginhos Era pra dezembro Dia 12 de dezembro Então no final de novembro Não demorou nem um mês, gente Demorou só umas três semanas Gente, é isso que eu queria mostrar Pra vocês Da minhas comprinhas lá Se eu fizer mais comprinhas Na Shopee Eu vou gravar pra vocês também Tá bom? Eu tava esperando um fone Mas até agora não chegou Se ele chegar Depois eu mostro pra vocês também Meu fone de ouvido Que eu comprei E vou testar E vou dizer pra vocês Se é bom ou não Tá bom? Mas não esquece De deixar o like de vocês Espero que vocês tenham gostado Dos meus vídeos Da minha primeira comprinha Na Shopee Confesso que fiquei com medo Um pouquinho Mas deu tudo certo E até o próximo vídeo Todo mundo fica com Deus E até mais E até mais